Ah, yeah, yeah Nem me persegue onde eu vou Já nem quero mais, então só pego um pouco Não, não, eu não vou Quem vem pra ganhar não sustenta, é só com troco Cash nunca faz o desistir Tá rodando o tempo no meu posto, coibir Joia no corpo, mano, vivi Quem é de verdade, mano, nunca se explica Correndo e fecha a compra na Excel Cê sabe o bom maninho, só que é mesmo sucesso Nós mesmo toca a nave, nós nem quer o chofé Foi mais de grama no show Irmão colou, fomos pro show Grama na vama, não está aqui na bolsa O irmão falou, ele avisou Cuidado quem cê chama muito de amigão Mexe esse money com press A firma fica rica quando pega o mano e veste Nós é muito ligeiro, mano, nós não cai no teste Cê quer julgar o mano, mas cê nunca ouviu express Mas cê nunca ouviu Cê quer julgar o mano Cê quer julgar o mano 1 – 2 – 3 5 e aí Cê quer julgar o mano Cê quer julgar